O cenário da dengue no país está com tendência de queda, mas o Ministério da Saúde reforça que é preciso manter as ações de prevenção e de alerta aos sinais da doença. O repórter Dimas Soldi, de São Paulo, tem as informações pra gente. Bom dia, Dimas. O número de casos está caindo em todo o país? Olha, na maior parte do país, sim. Roberto, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, são nove estados que apresentam tendência de queda, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal, que são os estados com a maior incidência de casos do país. Em estabilidade, são três estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e também Paraná. Agora, com tendência de alta, são cinco estados, todos na região nordeste. São eles Alagoas, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe. Apesar da melhora da situação na maior parte do país, o Ministério da Saúde alerta que esse ainda não é o momento pra baixar a guarda no combate ao mosquito. E orienta a população que, em caso de sintomas, procure imediatamente um atendimento de saúde. O governo federal destinou um bilhão e meio de reais para ajudar estados e municípios no combate à doença e, até agora, repassou quase 500 milhões de reais, valor usado também para a compra de medicamentos. Até agora, em todo o país, são quase 3 milhões de casos prováveis de dengue e 1.117 mortes. Roberto. É isso mesmo, Dimas. Nada de baixar a guarda. Obrigado pelas informações.